Fala, 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 meus queridos nerds! Tudo belezinha na vidinha? Bom, preparem suas cartolas, varinhas mágicas e suas pombas brancas Porque hoje a magia vai ser o que mais vai prevalecer no vídeo de hoje, certo? Entre dois seres místicos da Marvel e da DC, definimos um combate decisivo por agora Do nosso lado esquerdo, temos a feiticeira que recentemente foi mostrada pelo universo cinematográfico da Marvel Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate Do nosso lado direito, temos a feiticeira e utilizadora da magia Umbra Cinética Para conseguir seus grandes feitos Aquela que se deu destaque em Teen Titans, Ravena! Iniciamos toda a etapa por Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate Wanda possui os conhecidos poderes caóticos, que ascendem da magia caótica, logicamente E isso trata-se de várias capacitações, também incluindo o fato de que Wanda pode manipular as probabilidades em uma alta escala De uma maneira mais breve, Wanda pode manipular as probabilidades de eventos futuros Como por exemplo, manipular a probabilidade de alguém escorregarem uma casca de banana em um pleno combate extremamente concentrado Caso o poder caótico acenda de maneira adequada Isso acontecerá, e Wanda mostra o início de suas capacidades através disso Normalmente Wanda faz um uso indevido e inconsciente de sua magia caótica E seus níveis de poder tem seus altos e baixos, padronizados e como Dinastia M Seus poderes, sendo bastante variados, já foram suficientes para poder trazer o Wonder Man de um plano alternativo ao plano físico Uma vez que tem amplas capacidades de manipular a realidade, embora claramente inconsciente Isso já foi suficiente para eliminar 98% da existência de mutantes na Terra O que acabou afetando vários futuros possíveis E novamente, de uma maneira totalmente inconsciente Por algumas citações de Doctor Strange, foi dito que os poderes caóticos de Wanda podem em sua maior potência Transcender o tecido da realidade e de todo o plano mágico O que revela sua grande capacidade mágica Por mais que por vezes, não é dominada pela feiticeira Escarlate Como já revelado, quando em sã consciência de seus poderes E com grande aproveitamento dos poderes que foram distribuídos por Chiton Wanda pode intervir em vários planos etéreos Ou mesmo em incontáveis dimensões Como o evento que ocorreu na Dinastia M Que evidentemente, foi capaz de agir em diferentes futuros e diferentes dimensões Causando uma catástrofe anteriormente dita como um efeito multiversal de efeito extremamente catastrófico E através disso, Wanda em grande aproveitamento de seu poder Está dita como praticamente uma entidade Que foi plenamente capaz de anular o poder de centenas Ou até mesmo milhares de mutantes Bem como 98% dessa raça veio a ser exterminada pela sua vontade Que cabe ao seu poder caótico Em plena potência e boas condições mentais Ufa! Curiosamente, Wanda pode ter uma breve comparação com Sentry Uma vez que ambos têm poderes incomensuráveis Porém, por vezes, não dominam seus poderes por conta de sua instabilidade mental Que acaba intervindo E mesmo que queiram ter uma vida normal, não conseguem Ai, tadinho deles, né? Porém, a feiticeira Escarlate, por sua vez, apresenta uma maior ameaça para a realidade Uma vez que normalmente, caso entre em distúrbio mental agravante Pode afetar não só a dimensão tradicional, bem como outras E ameaçar mais a vida de todos os que estão normalmente ao seu alcance Já foi mostrado que sua plena capacidade de manipular as probabilidades Não cabem apenas a mortais Como já foi até mesmo aplicada em divindades Como Thor Odinson Que em um de seus confrontos Já foi uma vítima clara das manipulações das probabilidades de Wanda Que já foi suficiente para desestabilizar o voo de Thor E também desviar o sentido do Mjolnir Que por sua vez, tende a ser geralmente afetado apenas por magias asgardianas Agora, deixando de falar de Wanda Partimos para falar de Ravenna Também conhecida como Rachel Roth A filha de Trigon O Terrível Como introdução básica Ravenna tem grande empatia Que se expande até mesmo a planos etéreos Onde pode se vincular, sentir e ver almas Bem como entrar em contato com mentes com uma maior facilidade Negar a dor de um ser e desfazê-la completamente Através dessa empatia Ravenna pode vincular-se a uma mente alheia Para causar danos mentais O que lhe dá vantagem contra seres de mente frágil Ante seu grande poder Ravenna já foi capaz de causar sérios danos mentais a seus alvos O que demonstra que suas capacidades empatas Não se limitam apenas a plano físico ou astral Mas também podem claramente explorar o plano mental E com essas capacidades mentais Ravenna pode trazer a tortura mental até mesmo A aqueles que já tem grandes perícias mentais Como Hapcase Que foi uma clara vítima das capacidades mentais e astrais de Ravenna Mostrando que também pode acender o seu passado mais obscuro Para trazer um desconforto generalizado para suas vítimas É, não deve ser nada legal Com seu parentesco demoníaco Rachel Roth foi capaz de dominar toda a sua família Por meio de suas capacidades místicas Que cabem a sua capacidade astral e mental Onde com um gesto Foi capaz de derrubá-lo sem hesitar Ou gastar tempo E se mostrar em dificuldade para exercer esse feito As capacidades astrais de Ravenna São tão extensas Mas tão extensas Que ela literalmente fez Superboy Presenciar sua própria alma Através de uma perspectiva Nem tão adorável para ele Além disso Através de suas habilidades místicas Ravenna foi capaz de dominar totalmente os Titãs Que consistiam desde Cyborg Até Bart Allen e Asa Noturna Dominando-os dessa maneira Ela os manteve totalmente imóveis Perante a sua vontade Ó, e antes de dominá-los Claramente foi capacitada para desestabilizar a mente de todos eles E incapacitar a todos os jovens Titãs Exercendo de um único ataque O que foi suficiente para deixá-los completamente imóveis E dar liberdade para explorar a mente ou alma Conforme fosse a vontade de Ravenna Além disso Ravenna também se mostrou capaz de subjugar seu lado demoníaco Assumindo total controle Bem como poder teletransportar a si mesma E outros seres em distâncias interdimensionais E como o de esperado de um teletransporte instantaneamente E seu poder é tamanho para conter Mutano Superboy e Bart Allen de uma vez só Bem como para derrotar demônios de classe baixa Sem dificuldade alguma Literalmente Demônios de classe baixa Não significam absolutamente nada para Ravenna Quer dizer, se a Ravenna fosse uma pastora Ela claramente faria a melhor sessão de descarrego de todas Deixando a brincadeira de lado Rachel, como uma devida empata É claramente sensitiva Onde pode perceber algo que desestabiliza sua concentração Numa distância de três estados, mano Seria basicamente a distância de muitos e muitos quilômetros Mas nada que possa impedir suas habilidades sensitivas Além disso, Ravenna também pode aplicar suas habilidades sensitivas para sonhos Ou mesmo para mentes alheias em plena capacidade Ravenna se torna uma personagem bastante mortal Com o uso de seus poderes demoníacos Para atingir fins de manipular as condições físicas, astrais e mentais de um ser Onde isso torna ser uma grande vantagem Que ela pode explorar com suas amplas capacidades Para obter vários meios de conseguir a vitória em um combate destes Então, sem mais nem menos Vamos definir claramente o que se daria nesse combate A início de tudo, as duas se encontram no local do combate Em ruínas Todos os ataques de Ravenna poderiam ter os sentidos desviados Pela manipulação de probabilidades que a feiticeira Escarlate Tende a utilizar em primeiro recurso Vendo que seus ataques diretos são praticamente inúteis Ravenna optaria por um meio de conseguir se teletransportar Para um ângulo que pudesse favorecê-la E a feiticeira Escarlate, vendo a preparação para o teletransporte Poderia manipular as probabilidades E fazer Ravenna se teletransportar para outro lugar Mesmo que seja a quilômetros de distância E a partir disso, Wanda teria em mente que a vitória estava decidida Pelas amplas capacidades sensitivas Ravenna poderia captar a mente e a alma de Wanda Mesmo estando a quilômetros de distância E através disso, poderia atacar diretamente a mente da feiticeira Escarlate Causando um colapso mental de um nível totalmente agravante O que faria Wanda distorcer o uso de seus poderes para si mesma Ao ponto de utilizar para se autodestruir no combate E caso isso não fosse o suficiente Um ataque pelo plano astral seria suficiente Para desestabilizar completamente a feiticeira Escarlate Caso estivesse em risco pela distância do ataque Ravenna poderia se teletransportar em distâncias interdimensionais Para fugir de grande parte do efeito do ataque E dessa maneira, conseguir se salvar do efeito catastrófico que seria Podendo reparar os danos futuramente Através de seus poderes Ufa! E a vitória é de... Ravenna! Isso mesmo! A filha de Trigon, o terrível Que não é nada mais, nada menos Do que uma mocinha Ou quase, né? Mocinha ou não Ravenna tem muitos dons e capacidades E isso seria a chave para sua vitória Contra a feiticeira Escarlate, né? E aí nerd, beleza? Nesse vídeo a gente vai responder as perguntas Que vocês fizeram Na Batalha Imortal Spawn vs Motoqueiro Fantasma O que ficou mais assim pendente Foi uma explicação mais concreta Do porquê a gente não usou os Arthos Que é aquela entidade Aquele demônio vingativo Bem, os Arthos é uma entidade Não dava para a gente botar os Arthos contra o Spawn Seria uma coisa injusta, né? Fora que ainda tem aquele lance De que os Arthos não estão sempre com o Ghost Rider Com o Johnny Blaze Há pouco tempo ele foi exorcizado Então ele não está junto Então para ser justo A gente tem que botar os dois Nas versões regulares Mesmo porque eu poderia ter citado O Omega Spawn Que é uma versão bem acima Do Spawn regular que está aí Ou até mesmo o God Spawn Que é até superior aos Arthos Na minha opinião Beleza? Então agora vamos responder O geral ali que vocês fizeram Os comentários que vocês fizeram No vídeo Motoqueiro vs Spawn Vamos lá Primeira pergunta Do Gustavo Gustraveco Peter, e por que o nome desse canal é Em Nerd? Gustavo, acho que foi uma maneira Que eu encontrei da gente Mostrar que a palavra nerd Não tem mais aquela conotação Que tinha nos anos 80, né? Onde você chamava alguém de nerd E o cara ficava ofendido Você vê, o Bill Gates Era nerd naquela época Hoje, pô Quem era nerd naquela época Está tirando onda que nem ele Então é em nerd Para saudação dos nerds hoje em dia E é isso, cara Orgulho de ser nerd Zero Games perguntou Uma pergunta Um motoqueiro fantasma Conseguiria fazer o olhar Da penitência em algum Uchiha Do universo de Naruto? Bem, Zero Games Eu acho que sim Na verdade o que você quis perguntar É se o motoqueiro fantasma Poderia ser pego Num genjutsu de algum Uchiha Então a minha resposta é não Porque para um genjutsu funcionar Tem que anular os 5 sentidos, né? E isso de forma física E o motoqueiro fantasma É muito resistente A ataques físicos Então ele não seria pego Num genjutsu E ao mesmo tempo Ele conseguiria fazer o olhar Da penitência Em quem ele conseguisse dominar O Sasuke Uchiha perguntou Ei nerd Esse cara no final É meio gay Ai ai É... Não foi eu que beijei o Naruto, né Uchiha? Mas me diz aí Você queria um cara Inteiro gay? O Auguste Lima disse Ainda não entendi Por que o olhar da penitência Não funcionou? Auguste, por que o olhar da penitência Não funciona em seres Com resistência mental muito forte Como Deadpool, por exemplo? O Kauan Palhares Vou fazer minha pergunta de novo Se Ichigo consegue bloquear Acho que umas mil pétalas De cerejeira Que cortam lâmina Em um segundo Como os clones serão úteis? Peter Ainda acho que Ichigo Pode vencer Naruto Kauan você está comparando Os clones do Naruto Que agem independente Com pétalas Você vê os clones do Naruto Em modo Rikudosenin Foram desintegrados Molecularmente pela Kaguya E mesmo assim A Kaguya só conseguiu Dar fim nos clones Quando realmente viraram pó Então não dá pra comparar Os clones do Naruto Com pétalas E você achar que o Ichigo Ainda pode vencer É um direito seu O Daniel Tompaulo Ei Nerd Podemos ter esperança Da DC fazendo um reboot Da continuação do filme Spawn? Não, não podemos Mas a Image Comics A gente pode sim Porque o Spawn É um dos personagens principais No meio dos quadrinhos Então aquele filme de 97 Não convenceu Então acho que em breve A gente pode ter uma surpresa Com um novo filme do Spawn O Bruno Faltrolli Ei Nerd Claro, claro sim Sim, sim Depois desse comentário Aí perde todo o crédito Se for considerar Chakra como força Não acha que devia considerar As regras do Bleach também? Também feitos da Soul Society São superiores a feitos Na Terra Pois a Soul Society Tudo é feito de Heishi Se for considerar Que destruir coisas Com Chakra é força Você tem que considerar A Heiatsu como força também Bruno, isso aí tá me parecendo Uma forma de manter A chama acesa, né cara? O Ichigo perdeu Deixa ele descansar, cara Mas se você quer que eu responda Tranquilo Primeiro não disse Que ele usou Chakra Para destruir Ele usou Ninjutsu Para destruir os meteoros Segundo que mesmo assim Eu acho que os feitos de força Do Naruto Incluindo qualquer tipo de força Não só força bruta São muito mais fortes Que os feitos do Bleach Por enquanto Paulo Dragneu É aqui que eu comento? É Paulo Eduardo Mano, você é fanboy da DC? Paulo, você fez um comentário Num vídeo que não tinha ninguém da DC Ok? O Vini Etchis Ele disse Duas perguntinhas aqui Como vocês se sentem Quando falam que vocês São fanboys de tal anime HQ? E quanto tempo vocês levam Para pesquisar as coisas Sobre os personagens? É Vini, eu não posso nem dizer Que eu sou fanboy Porque se eu falar Que eu não sou fanboy É assim que eu vou ser fanboy É igual o louco, né? O louco fala que eu não sou louco Pronto, aí que ele é louco mesmo E o doutor manda logo ele para um choque Então, cara Esse negócio de fanboy É da cabeça de quem está Com um personagem Que é fan perdendo Então sempre o argumento É que vocês são fanboy Mas tranquilo Com relação à pesquisa A gente só pesquisa Quando a gente esquece Algum nome, alguma data Alguma coisa A gente não consegue lembrar de cabeça E não dá para a gente Folhear 500 revistas Para tentar achar um nome E uma data, né? Então a gente vai direto Na fonte na internet Que é mais rápido O Pablo Silva Consideredo o demônio Daria invader Putz, tem de nada, cara Reprovado! Bem nessa Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Estou de volta Para responder os comentários Comenta aí Que eu estou voltando Fui! 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 Obrigado.